Fala a todos! E hoje o vídeo vai ser uma segunda parte do Geogast! Aqui é onde você tem que encontrar um lugar no Mapa Mundi, só que dessa vez foi lugares famosos. Exato! Agora nós tínhamos um objetivo específico. Não era uma cidade no mundo inteiro. Eram lugares famosos, que facilitou e dificultou a nossa vida. Então, vamos nessa! Vamos para uma segunda vez no Geogast! Dessa vez vamos em lugares famosos. O Brasil. Não, vamos em lugares famosos. Menos chances de passar vergonha. Ou não? É menos chance de passar. É mais vergonha daí se a gente errar. Não, é menos por causa que a gente não estaria errando no nosso próprio país. Mas a gente não foi em lugares famosos? Sim, mas se a gente fosse no Brasil, a gente seria mais vergonhoso se a gente errasse, entendeu? Sim. Carregando o local? Carregando, carregando, carregando. Para quem não viu o primeiro vídeo, esse jogo nos coloca em um lugar aleatório. Nesse caso a gente escolheu, a gente limitou a lugares famosos. E daí a gente tem que localizar no mapa mundi aqui, onde a gente acha que está. Calma aí, vê se dá para se mexer, por causa que pior que eu não lembrei esses de... É, dá para se mexer. Ufa! Mas o que que é isso? O que que é isso? É a... É uma igreja? Calma. Tem gárgulas. Ok. Então... Peraí. Porque tem um cara limpando a rua... Hã? Olha uma vista... Peraí. Ah tá, eu achava que ficava... Opa! O quê? Voltei demais. Ah, porque tem um trem que está prestes a atropelar o... Ah, eu acho que eu sei onde é que é isso. Onde é que é? Acho. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu confirmar. Esse aqui vai ter um mirante. Peraí. E tem umas escadinhas... Aham. Tu sabe onde é que é? Sei. Isso aqui em Paris. Eu acho. Em que lugar de Paris? Eu não sei pronunciar o nome do lugar. É... Sacré... Cor? É uma coisa assim. Sacré-cor? É uma coisa assim. Se é onde eu penso que é... Será que dá para ir ali? Aham. Tá. Que tem uma vista panorâmica de Paris. Que daí... Dá para... Tipo, dá para ver tudo. Eu quero ir bem na bordinha, porque ele não me deixa. Tá. Se a gente encontrar o... Peraí. Ah, foi. Vira. Se a gente encontrar a torre Eiffel, a gente está certo que a gente está em Paris. Mas esses tinham... Aham, ali ó. Notre Dame. Pum. Certo. Paris. Então vamos em Paris. Eu vou tentar ser bem específico. Aumenta isso aí. Eu estou tentando... Ah, tá. Aqui. E agora? Mas eu não sei para que lado de Paris que é isso. Seis horas e meia depois. Vamos tentar só achar o Notre Dame que a gente já está no lucro. Alguns momentos depois. Não é tão, tão longe. É assim. É assim. É uns 50 quilômetros. Não é para tanto. 25? Também não é para tanto. 10 quilômetros. Ah, eu não sei. Mas pode ser. Ah, provavelmente uns 10, 15 quilômetros. Uma eternidade depois. Aqui, ó. Notre Dame. Deixa eu ver. Lá está de costas, né? Aham. Então, deixa eu ver. Um pouquinho mais para trás. Ó, deixa eu ver. Aqui deve ser a frente. É. Ai, que coisa. Não. Aqui é a frente. Então é para cá. Alguns centímetros depois. Vamos chutar uma coisa. Aqui, ó. Achei. Achei. Marca bem no local. Marca isso. Vou marcar aqui na frente. Tá, que é onde a gente praticamente está. Ah, eu errei. 60... Ah, sim. Porque a gente começou na lateral e eu marquei na frente. Ó, gente. Eu vou por 64 metros. Que triste. É. Que triste. Vamos para a próxima. Tá, tá. Pequim. É. Eu acho. Não sei. Tem cara. É. Deve ser, mano. Será que... Foca em um ser humano e vê se é... Ai, não dá para andar. Dá para dar zoom? É. É, Pequim, eu acho. É. 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 Não, eu tenho certeza que é na... Vamos ver agora em qual parte. Coloca em Pequim, tá? A gente... Já sai no lucro praticamente. Será que é Pequim mesmo? Aham. Bandeira da China. Aqui, Pequim. Aê. Então, vamos chutar na parte central assim? É. Porque aqui a gente não sabe. Ah, acho que deve ser um ponto turístico. Por causa que... Olha o tanto de gente que nem ali. É, lugares famosos, né? Vamos chutar... Aqui é um quadradinho? Tem cara de ser quadradinho. E? Dezessete quilômetros. Era em... Aumenta ali. Era em Pequim, mas era mais para o centro. Era exatamente no centro de Pequim. Olha essa praça aqui. Dezessete quilômetros. Hum. Já estamos com... Nove mil. Louvre. Nossa, tu acertou de cara. Sim, é uma pirâmide de vidro. Então é de novo em Paris. Agora vamos à casa de novo. Calma, qual é o nome do lugar? Louvre. É onde está a Mona Lisa. Calma, dá uma... Espera, dá uma... Diminuída. Eu acho que eu vi Louvre um pouquinho mais para cima. Aham. Museu do Louvre. Então, agora a gente vai fazer especificamente onde a gente está. Espera aí. Cadê? Aqui. A gente está na pontinha do... Aqui está o... A gente está aqui. É. Make a guess. Propaganda. E? Um. O quê? Tem que esperar. Ah, dois segundos. Um. Deu. A gente marcou... Parabéns. A gente marcou do outro lado. Não. Quer ver? A gente acertou no ponto exato. Por isso que a gente ganhou uma medalha. A gente ganhou um emblema. Então por que está assim? Ah, porque foi por quatro metros. Sério? Sério. Nossa. Hum. Tá bom. Então. Que lugar é este? Não faço a mínima ideia. Só sei que tem uma espécie de museu com as bolhas de metal. Eu não sei que lugar é este. Então por que que tu reconhece essa ponte? Filmes. Conhecimentos gerais. Ah. Então a gente vai ficar subindo essa escada pra sempre. Eu fico pensando o carinha do Google subindo tudo isso. Tipo. O cara com uma câmera girando. Eles usam... Não é na cabeça? Não. Eles usam literalmente num pau de selfie com uma câmera giratória. A gente subiu uma ponte agora. Agora. Agora a gente vai morrer atropelado. Ai tá um negócio assim que parece que é muito americano. Então. Não é? Não sei. Eu não consigo pra lá. A gente tá... A gente voltou. A gente voltou no tempo. Peraí. 50 ou que? 50. Mas é um negócio de quilometragem. Que pode ser em qualquer lugar. Sim, mas não é todo mundo que usa quilômetros. Mas não dizia que era quilômetros. Então é isso que eu quero saber. Se é quilômetro ou não. Mas não dizia. Peraí. É. Vai pertinho e dá um zoom. Peraí. Acho que eu passei. Não. Vai ali. Dá um zoom. Que? Aire. Airecal. TV. Que língua é essa? Ona. Na... Car... Tá. Ali. Que que é aquilo? Uh. Foca mais. Peraí. Eu vou chegar mais perto. Eu vi um ser alguma coisa. Ser mar... Mar alguma coisa. Peraí. Vamos lá. Calma. Se ali dá pra ler. San... San... Mames... Sanmames? Não sei que lugar é isso. Gra... Gradoni... Gradonie. Que? Então. Então. A gente... Vai chutar. É. A gente vai ter que chutar. Na Europa. É. Eu ia dizer ou na Europa ou na... Ou no lugar americano. Será que dá pra gente chegar mais pertinho? Atravessa a faixa. É o que eu tô fazendo. Peraí. O que que houve? Eu fui pro outro lado. Nossa. Só agora que eu percebi que a gente tá com 14 mil pontos. É que os 4 metros foi muita coisa até pro jogo. Peraí. Espera. Volta. 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 O que que é isso? É um cachorro de planta. Será que não tem uma placa? Alguma coisa aqui. Ô, mana. Volta lá. Ó. Guga... Isso aí tem cara de ser alemão. Gu... pra ver. Pra onde tu quer que eu vá? Pra ali. Vai mais. Agora vira pro lado. Eu tinha visto uma van amarela que dava uma informação. Vai, volta mais. Ali! A van. Espera, mas antes eu consegui ver. Volta mais. Mas tinha um ponto que eu consegui ver o que tinha ali. Um pouquinho mais. Aí. E? DHL. Pesquisa DHL no Google. Será que apareceu? É entrega internacional. É internacional. É alemão. Tem sede alemã... Tá, alemanha. É assim, mas isso a gente já sabia. Não, tu tinha... Tu só tinha suposto que era na Alemanha. Agora a gente tá confirmando que é na Alemanha. A gente tá na Alemanha. Vamos colocar num lugar mais turístico. Quer botar em Berlim? Não. É, vamos colocar. Vamos achar um rio. Como é que tu conseguiu perder um rio? Tá, vai ser aqui. Chute. Ai, make a guess. Ou porque a gente tá em outro lugar. Make a guess. Era na... Era na Espanha. Em Bilão. 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 Bilbao. Bilbao. Que? É, então. Bem no centro deste local maldito aqui, ó. E ali, ó. Guggenheim. Bilbao. Por isso que... Eu não sabia que tinha uma cidade chamada Bilbao. Por isso que tinha um pedaço da placa que tava cortada junto com o... Outdoor. Por causa que daí ia mostrar o Bilbao. É, e daí é Guggenheim. Vai, você pega ratão. Ah, não. O Bilbao. É o nome da cidade. Calma, mas o Bilbao tava exposto. Era esse aqui que tava meio cortado, esse mucê, alguma coisa. É? Eu não lembro agora. Até quando eu falei... Era o mucê, alguma coisa que tava cortado. Não lembro. Mas o Guggenheim, daí a empresa de transporte alemã fez a gente... É. É. Último. É. Tá, daí já tem uma pessoa retirando foto da gente. Não, ela tá comendo. Ah. Isso aí tá muito Itália e Espanha. Quando carrega a imagem, facilita, né? Mas olha, esses prédios tá muito Itália e Espanha. Não sei. Gostaria de maiores confirmações. Mano, vira. Vira. Olha isso. O moleque tá fazendo isso aqui, ó. Quero ver isso aqui, ó. Já são jorna. The Palace Off Fessor. É um F? Acho que não. Pessar. Se não é Fessor, é Pessar. Eu acho que não dá pra... Se não dá pra caminhar... Vai. Então coloca pal... Então coloca palácio de pesa. Por que o rosto dessas pessoas não tá censurado? Nos outros que a gente fez, tava censurado. Eu não sei. Deve ser boneco de cera. O que? Portugal? Eu acho. Fessor. Vamos ver com F. Com Fessor. Fessor. Falou do Fessor? Não. Vamos chutar em Portugal. Ah, é Pena. Fica em Portugal. Tá. Em Sintra. Vamos procurar Sintra em Portugal em... Específica rua. Específica. Eu quero já ir. Palácio Nacional de Sintra. Coloca o Palácio Nacional de Sintra por causa que o negócio atrasse ali atrás. Peraí, peraí, peraí. Quer ver, ó? Peraí. Mas é onde ele marca? Não vai. Ali, ó. Aqui tem um palácio. Sim, mas é o Palácio de Pena. Eu vou marcar aqui. Pode ser? É, coloca. Se a gente errar, a gente erra. Ai, aqui é o mesmo. Como assim? Tem um level 2 ali. Sim, tem mais de um andar. Marca aqui. Uhum. Hum. 16 metros. Ficam com um ponto a menos de... Tá, vamos ver o... O quanto a gente conseguiu. Como é que finaliza a gente? Clica em envio-se mais... Calma aqui. Ai. A montagem relada, hein? O jogo terminado. Muito bem. A gente conseguiu quase o máximo. A gente conseguiu 19 mil. Na outra vez, a gente conseguiu o quê? Mal. A gente foi mal. É, é que o outro teve um negócio muito mais difícil, né? Eram lugares aleatórios. É, e como aqui eram lugares famosos, ficou muito mais fácil. É. Gostaram? Então, deixa o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de compartilhar. Tchau. 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 Obrigado.